Tecnologias envolvidas na utilização dos web services. Bom, para representar e estruturar as mensagens enviadas e recebidas, nós utilizamos aí o formato XML. Então a primeira tecnologia que nós vamos utilizar para que existam aí os web services é o formato XML. Os serviços, o que são os serviços? São as operações, as mensagens, os parâmetros. Eles são descritos usando a linguagem WSDL. A pronúncia é WSDL. Então quando você vê WSDL, se você vê alguém falando WSDL, ele está se referindo aí a WSDL. O processo de publicação, pesquisa e descoberta de web services utiliza o protocolo UDDI. As chamadas às operações, incluindo os parâmetros de entrada e saída, são codificadas no protocolo SOAP. Também é possível desenvolver o web service utilizando o REST, que utiliza a própria estrutura do HTML para disponibilizar os serviços e realizar as operações necessárias. Para mais informações sobre o REST, você deve consultar o nosso curso ThatSnap REST JSON. Ela está disponível lá no site da T2T, aqui nesse curso de web services para a DELF. Nós vamos focar no SOAP. Bom, então vamos começar com o XML. Nós temos um curso específico para XML, então nós vamos apenas dar uma pincelada aqui nessa tecnologia. XML, então, é a base em que os web services são construídos. O XML fornece a descrição, o armazenamento e o formato da transmissão. A sintaxe XML usada nas tecnologias dos web services especifica como os dados são representados genericamente. Define como e com que qualidade de serviço os dados são transmitidos. Os web services decodificam as várias partes do XML para interagir com as várias aplicações. Então, como eu já mencionei, para mais informações sobre o padrão XML, você deve assistir o curso DELF XML. WSDL. Bom, essa é uma linguagem de definição. Nós estamos vendo aqui WSDL, significa Web Services Definition Language. Então, é uma linguagem de definição dos web services. O WSDL, ele descreve os serviços disponibilizados à rede através de uma semântica XML. Então, o WSDL vai ser um XML, só que é um XML que descreve quais são as operações, quais são os métodos, os parâmetros, os serviços que estão disponíveis ali naquele web service. Ele providencia a documentação necessária para se chamar um sistema distribuído e o procedimento necessário para que essa comunicação se estabeleça. Enquanto o SWAP, nós vamos ver mais à frente, especifica a comunicação entre o cliente e um servidor, o WSDL descreve os serviços oferecidos. Um documento WSDL define um XML esquema para descrever um web service. Então, aqui nós temos um pequeno exemplo aqui, WSDL, está no formato XML. Então, nós vamos ter aí o nome do serviço, nós vamos ter aqui uma mensagem que esse serviço pode receber, ok? Tudo isso dentro da tag definições. Então, é a documentação do web service em si, e é ele que mostra para a aplicação cliente quais são os métodos, quais são as operações que a aplicação cliente pode consumir naquele web service, tá? Ainda sobre o WSDL, né? Basicamente, quando o cliente deseja enviar uma mensagem para um determinado web service, ele obtém a descrição do serviço, através da localização do respectivo documento WSDL. Em seguida, ele constrói a mensagem, passando os tipos de dados corretos, são os parâmetros, etc., de acordo com a definição encontrada no documento. Após isso, a mensagem é enviada para o endereço onde o serviço está localizado, a fim de que possa ser processada. O web service, ao receber a mensagem, procede com uma validação, conforme as informações contidas no WSDL, né? Será que os parâmetros vieram corretos? Será que o nome da operação foi passada corretamente? Então, essa validação é feita de acordo com os dados que estão no WSDL, ok? A partir daí, o serviço remoto sabe como tratar a mensagem, como processá-la, possivelmente enviando-a para outro programa, e como montar a resposta ao cliente. Bom, na figura abaixo, nós observamos aqui os conceitos definidos pelas versões 1.1 e 2.0 da WSDL. Vamos fazer, então, uma comparação entre as duas versões. Então, aqui nós temos a versão 1.1, aqui nós temos a versão 2.0. Na versão 1.1, nós temos definições, na versão 2.0, nós temos descrição. Nessa seção aqui, que é uma seção abstrata, nós temos os tipos e temos a mensagem. Nós só temos os tipos, né? Aqui nós temos port type, no lugar de port type, aqui nós vamos ter interface. Dentro de operação, nós temos input e output, dentro de operação, input e output também, tá? Já na seção concreta, nós vamos ter aqui o binding, e vamos ter o serviço, service. Sendo que aqui dentro de service, nós temos port na versão 1.1, e aqui na versão 2.0, nós temos um endpoint. Vamos fazer aqui uma comparação entre as duas versões, né? Então, service, nas duas versões, é o conjunto de funções do sistema expostas para os protocolos web. Port, que na versão 2.0 é o endpoint, é o endereço ou ponto de conexão do web service. Muitas vezes é representado por um string contendo o HTTP mais a URL. Binding, combina nas duas, especifica a interface, define o estilo de ligação SOAP e o transporte. A seção de ligação, que é o bind, também define as operações. Port type na 1.1, que é a interface na 2.0, define um web service, as operações que podem ser executadas, e as mensagens que são usadas para executar a operação. Operation nos dois, define as ações SOAP e a forma como a mensagem é codificada. Uma operação é como a chamada a um método, numa linguagem de programação tradicional, tá? Então, uma operação, quando a gente falar de operação no web service, nós estamos nos referindo à chamada a um método. Message na 1.1 não existe na 2.0. Normalmente, uma mensagem corresponde a uma operação. As mensagens foram removidas na versão 2.0, onde são utilizados esquemas XML para definir corpos de entrada, saídas e falhas de forma simples e direta. E, finalmente, nós temos aí o types, né? Nas duas versões. Descreve os dados. Os esquemas XML são usados para essa finalidade. Chegamos, então, no UDDI. É um protocolo universal de descrição e descoberta. Protocolo que foi desenvolvido para a organização e o registro de web services. Esse protocolo foi aprovado como padrão pela OASIS e especifica um método para publicar e descobrir diretórios de serviços em uma arquitetura orientada a serviços. Na arquitetura SOA. O UDDI fornece três funções principais, conhecidas como publicação, descoberta e ligação. Então, o que é a publicação? A publicação permite que uma organização divulgue os seus serviços. O que é a descoberta? Permite que o cliente procure e encontre um determinado serviço. E o que é a ligação, o bind? Permite que o cliente possa estabelecer a ligação e interagir com o serviço. Permite que o cliente possa estabelecer a ligação e interagir com o serviço.